Esse algoritmo simula uma conta bancária, tem duas variáveis do tipo real, saldo e valor, e três do tipo texto, opção, menu e auxiliar. Aí ele escreve na tela, e depois escreve na tela as opções, que são do tipo texto. E esse texto aqui está guardado dentro de uma variável, chamada menu. E como Portugal não tem um comando para limpar a tela, nós vamos pular de linha várias vezes para parecer que a tela foi limpa. E esse texto aqui está guardado dentro da variável auxiliar. Então depois ele escreve na tela o menu, e lê do teclado a opção, a variável da opção. E baseado nessa opção, enquanto a opção for diferente de x, continue fazendo o que está aqui dentro, continue usando o sistema, porque o x é o caractere de escape, quando for digitado x é porque eu quero fechar, porque eu quero sair. Então, se não for digitado x, faça isso daqui. Caso a opção desejada seja c, é para consultar o saldo. Aí eu vou escrever, pular várias vezes as linhas, mostrar esse texto na tela, mostrar o saldo para o usuário, e depois mostrar o menu. Mas caso o usuário tenha escolhido fazer um saque, é mostrado na tela essa mensagem aqui, digita o valor do saque, aí ler o valor do teclado que ele vai digitar, e então o saldo dele recebe o saldo menos o valor que ele digitou, porque foi feito um saque. Aí depois ele escreve na tela. Pula várias linhas para ficar mais legível, escreve o saque de, o valor, em reais efetuado, e o saldo é, o saldo dele, e mostra o menu novamente na tela. E caso ele queira fazer um depósito, ele vai digitar D. Aí vai ser mostrada essa mensagem na tela, digita o valor do depósito, vai ser lido o valor do teclado que ele digitou, aí o saldo, vai receber o saldo mais o valor que ele está depositando. Então, depois é escrito. É pulado várias linhas novamente para ficar mais legível, o depósito de o valor depositado, efetuado, o saldo é D, o novo saldo, e é mostrado o menu novamente na tela. E aí depois que o usuário já fez alguma operação, talvez ele queira fazer outra operação. Por isso, nós lemos a opção novamente. E caso a opção que ele digitou seja X, ela não se enquadre em nenhum desses casos aqui. Então, ele cai para fora do enquanto, ele cai aqui, e é escrito na tela. Sistema encerrado. Obrigado.